Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Proquica e hoje eu trouxe um assunto super legal. É isso mesmo! Hoje a Proquica vai falar sobre as consoantes. É isso mesmo! E vocês sabem quais são as consoantes? Querem saber? Então vem comigo e prestem atenção, hein? O nosso alfabeto é composto por letras e elas podem ser vogais e consoantes. E hoje nós vamos falar sobre as consoantes que também são responsáveis em formar as nossas palavras. É isso aí! Agora a Proquica vai citar as consoantes. Combinado? Prestem bem atenção, hein? Vamos lá? A, B, C, D, F, G, J, K, L, M, E, P, Q, N, P, Q, R, S, T, V, X, W, E, Z! E aí, como são lindas as nossas consoantes! Vocês gostaram de conhecer as nossas consoantes? Eu adorei! Foi demais compartilhar muito conhecimento com vocês! Até a próxima, hein? E um super beijo! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus